Só um progresso mano, só um progresso, obrigado a Deus, obrigado a minha família, obrigado a todos que me apoiam aí no canal E sem palavras, obrigado por tudo mesmo galera, sem palavras Salve galera, Fluminense Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez galera, estamos fazendo aquele vídeo pesado, vamos começar mais um carro vlog Pesadão no canal, já peço pra vocês, vamos deixar no seu like, vamos se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar pra geral E dessa vez, eu vou falar pra vocês sobre qual é a experiência que eu estou tendo com o meu Polo Sedan Porque pra quem não sabe, eu conquistei o Polo Sedan há pouco tempo, o carrinho tá monstro, ele é 1.6 e o carrinho tá chave mano, completasso Então eu vou falar pra vocês, muitos estão me perguntando o que eu estou achando, qual que é as minhas experiências O que eu estou gostando no carro, então eu vou fazer esse vídeo, especialmente pra aqueles que querem saber mano Então vamos pra esse vídeo, vamos fazer aquele carro vlog pesado, estamos saindo da garagem, então vamos acompanhando, vamos nessa Salve galera, estamos aqui no carro vlog, mais um carro vlog pesadão, estamos com as músicas da NCS aqui, é sem música, sem copyright E hoje o vídeo vai ser mano, sobre o que eu estou achando do meu Polo mano, qual que é a experiência que eu estou tendo com o Polo velho Olha a musiqueira, estrala Só pedrada mano Só pedrada Então galera, muitos estão me perguntando no canal, qual que é a experiência que eu estou tendo com o Polo Se eu estou gostando, se eu estou achando ruim, o que eu estou achando do Polo mano Pra quem não sabe, eu conquistei o Polo há pouco tempo aí, eu acho que tem uns 3 meses que eu conquistei o Polo Estamos com o baleiro a chave, tá ligado Eu estou gostando pra caramba do carro, tá ligado Porque tipo, ele é um carro mano, aqui, está me proporcionando conforto É completasso o meu carro, ele já tem o som já que é do carro mesmo Volto falar de tudo do carro Ele é um carro muito confortável, ele tem ar-condicionado em direção hidráulica Mano, tudo que você achar que tem num carro, ele tem velho, tudo tem mano O porta-malas dele é elétrico também, tudo na chave Eu consigo abrir pela chave Ele está com o Xenon na frente mano, ele está com o Xenon no milha e no farol de cima, tá ligado? O de baixo eu pintei de amarelo e com ele ligado ficou verde velho Eu acho que o Xenon é tão forte que deixou verde E o carrinho, ele é confortável mano, é um carrinho top, espaçoso pra caramba Eu sempre quis um carro da Volks né, eu sempre quis comprar um carro mais novo Mas que fosse da Volks Porque eu não queria sair da Volks não mano Porque eu curto pra caramba, pra quem não sabe eu tenho um Voyage 85 também Sabe que eu curto a Volks pra caramba Em torno de peça também, eu acho que peça também é barato mano É bem mais em conta do que outras marcas Tipo assim, não que vai ser barato também Tem coisas do carro também que é muito caro velho Mas também tem coisas que vale a pena Questão de consumo dele, ele é um carro bastante econômico Ele é um carro que ele tá fazendo no álcool Eu acho que uns, eu acho que tá fazendo uns 8 e pouco na cidade Uns 8 e meio, chutando assim no álcool Eu não testei ainda na gasolina Ele é um carro 1.6, ele é forte demais galera Você dá cada pisada que o negócio cola 120, 180, 200 rapidinho Questão de segundos assim, cola 100, 120, 130 O carro é muito, tem um desempenho muito bom Eu tô curtindo o carro pra caramba É, tamo fazendo o carro vlog direto aí Tamo estralando, espero aí bater 9 mil inscritos logo, logo também Mas estralando nos vídeos sempre né velho Que isso aí não pode faltar Não pode parar também nunca Batemos 8 mil inscritos há pouco tempo aí velho Tamo indo pra 8 mil inscritos e 100 Obrigado de coração a todos aí, sem palavras mesmo É, então eu tava falando no último vídeo que eu postei Que eu vou trocar o volante e vou trocar o Eu vou trocar o escapamento do carro né mano Eu tô vendo isso aí, eu tô juntando dinheiro aí Tô levantando dinheiro pra fazer isso aí Porque pra quem não sabe não é barato essas coisas velho Pra trocar o volante de um carro Pra trocar escapamento Já não é tão barato assim não velho Custa dinheiro Mas eu acho que em torno de uns 400, 500 reais Eu acho que eu consigo fazer tudo Eu acho que sobra dinheiro ainda Mas eu vou juntar mano Eu vou juntar e vou tentar Vou tentar fazer Vou tentar fazer o escape Vou tentar trocar o volante Tudo é aos poucos né velho A gente não pode meter a cara assim de uma vez Porque É difícil as coisas né mano A gente não cai dinheiro do céu assim pra gente também não velho A gente tá na batalha todo dia aí É difícil pra ganhar sem conto Pra quem não sabe eu trabalho em mercado É a domingo a domingo Nunca tem descanso assim É um dia de descanso na semana Às vezes tem semana que a gente nem tem É um domingo E a gente tá sempre na correria aí fazendo vídeo Falando pra vocês também O carro é bastante silencioso dentro galera Eu tô com os quatro vidros fechados Os quatro vidros tá ligado E tá com um barulho mano Tipo assim Não tem barulho de nada Você só escuta o pneu no chão Dentro do carro É um silêncio O carrinho é confortável Ele tipo Tá me proporcionando muitas coisas boas Ele também é um carro Que você para no lugar Você não tem medo Tipo de De voltar E seu carro não tá lá né mano Porque pra quem não sabe O Voyage 185 Ele é fácil de roubar né Então eu não tinha segurança Pra sair pros lugares Eu saia Mas eu ficava morrendo de medo Já ficava com aquele negócio na cabeça Que alguém ia roubar Então eu não tinha sossego mano E com o carro mais novo assim Eu consigo parar no lugar E ficar tranquilo Porque tem alarme e tudo Tem várias coisas de segurança o carro É um carro bastante difícil De roubar De alguém roubar Mas no assalto Mas se Deus quiser Isso aí nunca vai acontecer com a gente E a gente tá, não sei Estralando nos vídeos aí Fazendo carro vlog Em breve a gente vai tá testando o carro também na pista Tá ligado Pra ver aí o O desempenho Eu já testei o desempenho dele né mano Mas eu vou fazer um vídeo aí Gravando pra vocês Como que ele se porta Nas aceleradas A 180 A 160 por hora Porque Isso aí hoje em dia mano Os carros Andam demais velho Então 100 por hora na estrada É raramente que alguém dá mano Porque hoje os carros Estão saindo forte Então qualquer ladinha Que você dá Às vezes você não tá nem olhando no painel Quando você percebe Você tá lá nos 200 por hora É desse jeito E vamos curtir umas musiquinhas aqui A gente passou uma música da NCS Não tem copyright Musiquinha eu baixei hoje Não escutei ainda Não tem essa entrada Musiquinha é da hora mano Vamos ver se é pedrada mano O carro aqui é sem palavras O carro aqui é sem palavras mano Tá aqui eu tô forçando Muitas coisas da boa Tá ligado Você é louco É raramente que a irmãs música tem essa manzana Vai Tchau Tchau Vai da frente Você é louco Tá ligado Você viu né Só reladinha De bagulho Vai brancando Isso aqui é pesado hein galera Pra falar com vocês mano Os vídeos estão pegando bastante visualização Com o rolo Tá ligado Só um progresso mano Só um progresso Obrigado a Deus Obrigado minha família Obrigado a todos que me apoiam aí no canal Sem palavras Obrigado por tudo mesmo galera Sem palavras mano Humildade sempre Não importa o grau Que você vai subindo na vida A humildade tem que ser Maior do que você Que é o 10 grau Que você sobe Tá ligado A humildade sempre No coração Isso aí leva a gente lá em cima Eu agradeço a todos E você que tem um sonho mano Se você tem um sonho Qual é a nossa Que você conquista também Assim como eu conquistei Obrigado Vamos que vamos É nóis Tamo junto É isso aí mano Espero que vocês curtam o vídeo Tamo junto galera É nóis Fui Tchau 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 Tchau